Mas as nossas rodovias por aqui seguem matando. Um homem que estava catando latinhas à beira da PR-445, bem na divisa, bem no limite entre Londrina e Cambé, morreu depois de ser atropelado por um carro. Parece que ele estava tentando atravessar a rodovia nesse ponto aí, gente. O duro é que a gente tem a poucos metros uma passarela de pedestres, tá? O motorista do carro envolvido nesse atropelamento, ele trabalha na Secretaria Municipal de Saúde de Jaguapitã. Ele estava fazendo o transporte de pacientes no momento e ele disse o seguinte, olha, eu estava seguindo normal, de repente esse homem entrou no meio da pista e eu não pude fazer nada. Quando eu percebi, ele já estava muito perto, tá? No local ali a gente não tinha identificação. Pouco tempo depois, familiares desse homem, que foi identificado como Celino Barros de Alencar, de 50 anos, chegaram e disseram que ele era morador do Jardim Silvino, em Cambé. Ana Contato esteve no local e você tem agora todos os detalhes dessa história. De cima do viaduto, diversas pessoas tentavam entender o motivo de tanta movimentação de viaturas. Na pista, o sapato jogado, latas e garrafas espalhadas, o carrinho de bebê utilizado pela vítima e o corpo já coberto por socorristas do SEAT. O homem morreu depois de ser atropelado por este carro, que ficou com parte do capô amassado e com o farol quebrado com o impacto. No parabrisa, a marca da cabeça da vítima mostra a gravidade da batida. O condutor do carro envolvido no acidente é motorista da Secretaria de Saúde de Jaguapitã. Ele tinha vindo para Londrina a trazer dois pacientes que fazem hemodiálise numa clínica aqui da cidade e já estava voltando para Jaguapitã quando acabou se envolvendo na batida. O homem, de aproximadamente 50 anos, estava atravessando a PR-445 bem aqui na divisa entre Londrina e Cambé, quando acabou sendo violentamente atingido. O médico que passava pelo local chegou a parar para tentar prestar os primeiros socorros, mas não pôde fazer nada. Os ferimentos foram muito graves e o homem morreu no local. Tinha ferimentos bastante importantes ali, né, nessa pessoa. Tinha trauma ali de bacia fechado, trauma de fêmur, tinha também fratura ali também em base de crânio. Então foi uma morte instantânea ali, que nada pôde ser feito. Trata-se de um morador de rua, devido aos vestimentos aí, né, e estava com um carrinho cheio de coisas aí, ou provavelmente algum catador reciclável, né, que estava aqui no local, onde não é apropriado para pedestres, né. Inclusive já tem as passarelas aqui justamente para isso. Mas ele foi se aventurar e acabou fatalmente sendo atropelado. O corpo da vítima foi arremessado a cerca de 20 metros do local do atropelamento. Ele não portava nenhum documento, mas pouco tempo depois do acidente, familiares chegaram e o reconheceram. O homem seria morador do Jardim Silvino, em Cambé. Sobrinhos contaram que ele morava com uma irmã, mas gostava de passar o dia andando pelas redondezas com seu carrinho de bebê, utilizado para recolher material reciclável. A polícia rodoviária estadual isolou a área até a chegada do IML. Metade da pista ficou impedida até a retirada do corpo. O curioso é que ele morreu exatamente em cima de um local que tem passarela para pedestre, né? Sim, provavelmente ele estava transitando no sentido da via mesmo, até mesmo para poder achar alguma latinha, algum papel, alguma coisa, mas não se deu conta do perigo que ele estava fazendo para ele mesmo.